Isso aqui foi uma obra que tem uma extensão aproximada de 200 metros. Esse retorno aqui, ele auxilia muito a população que quer simplesmente fazer o retorno no sentido da PNB, a Arniqueira ou até a Avenida Vereda da Cruz. Facilita bastante porque o motorista evita ter que entrar na rotatória e passar por algum tipo de retenção ou congestionamento. O pessoal da área de trânsito DR fez uma contagem no período de um dia e contaram cerca de 1.600 veículos que queriam simplesmente retornar. Acaba que reduz a retenção aqui na rotatória e o motorista fica mais confortável de fazer o retorno com segurança e de forma mais livre. Está ajudando bastante. Só de pensar que o pessoal não vai vir mais aqui em cima fazer o balão, já faz o retorno ali, já ajuda bastante, já desafoga. Muito bacana que ficou. Eu acredito que a nossa cidade cresceu muito. Eu estou aqui desde 2000 e vi o quanto que o fluxo de carro aumentou. Águas Claras é uma avenida que desce e é uma que sobe. Esse retorno, ele ajuda muito porque o pessoal que chega do plano piloto, fecha no retorno e sobe para Águas Claras. O pessoal que desce, cai no mesmo retorno. Agora o pessoal que vem do Parkway e quer ir para a Avenida da Cruz, precisou desse retorno. Então ele vem fazer com que a gente realmente tenha uma fluidez no trânsito muito grande. A gente só tem a agradecer ao DR e ao governo por esse trabalho.